Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Gabriel Pardo e hoje nós vamos entender como é que funciona um sistema de câmera free. Eu vou mostrar tudinho para vocês, passo a passo, como é que funciona o sistema, os componentes, para que você possa entender e tirar suas dúvidas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação, que vale muito a pena, porque tem muito conteúdo bom. Eu vou deixar aqui embaixo também algumas playlists e alguns treinamentos gratuitos que eu tenho aqui no YouTube para você entrar e aprender. Beleza? Vamos lá? Então a gente tem três unidades aqui, tá? Três unidades diferentes. Tem uma unidade aqui da Bitzer, beleza? Com o compressor Sermermet, a gente já vai entender um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui uma unidade da Danfoss, tá? Que é um excelente fabricante, que fabrica excelentes equipamentos, como a Bitzer também, tá? Com uma proposta um pouco diferente. E aqui nós temos a Eugin, que é um dos fabricantes muito comuns aí, que vendem muitos equipamentos no segmento também, tem bons compressores, bons equipamentos, tá? Essa aqui é a linha da Eugin Flex, beleza? Flex Code, na verdade. E agora a gente vai entender o passo a passo de como funciona e todos os componentes dos três equipamentos. Vou começar aqui pela Eugin, mas nós temos alguns equipamentos aqui que tem muitos itens em comum, tá bom? Então muitos itens que eu tenho nessa unidade aqui, eu tenho na outra, e a gente vai entender a diferença delas. Primeira coisa é o compressor, tá? Esse compressor aqui é um compressor da Copeland, tá? Esse compressor é muito utilizado no nosso segmento, muito utilizado mesmo. E o tamanho do compressor muda dependendo do tamanho do projeto. Depende da temperatura de evaporação do fluido, depende da temperatura de trabalho da câmera fria. E aqui se você olhar também, ó, esse compressor aqui é um compressor da Danfoss, tá? Que já vem acoplado direto na unidade. E se você olhar, a dinâmica deles é um pouco diferente, tá? É muito parecido o sistema de compressão dos dois, tá? Esse aqui é um compressorzinho reciprocante, tá? Porque o pistão dele fica na lateral. E esse aqui tem o mesmo sistema, mas a gente costuma chamar de compressor alternativo, fechou? Os dois compressores, eles são do tipo hermético. O que que é hermético, Gabriel? Ele é fechado aqui, tá vendo, ó? Eu não consigo abrir pra ter acesso aos componentes mecânicos, que é a mesma coisa que acontece nesse compressor da Danfoss aqui. Eu não consigo abrir ele e ter acesso aos componentes. Porém, esse compressor aqui já é um compressor do tipo semi-hermético, tá vendo? Eu não tenho soldas aqui, ó. Em vez disso, eu tenho vedações, tá? Tenho vedações. E além das vedações, eu tenho parafusos. Então, a aplicação é diferente, o equipamento é diferente, mas a função é a mesma dos compressores, tá? Mas eu posso soltar esses componentes aqui na parte superior. Eu tiro essa parte pra fazer uma manutenção, talvez, aqui na minha placa de válvula. Ou, dependendo da questão que eu vou fazer, eu posso abrir aqui pra ter acesso aos componentes mecânicos e elétricos, tá? Posso abrir ele aqui, mas geralmente essa abertura de compressor, geralmente é feita por mão de obra especializada, tá? Não é, geralmente, a empresa que faz, muitas vezes, a preventiva no equipamento, que costuma mexer nos compressores, tá? Tem que ser uma empresa específica que faz manutenção. Existem empresas, Gabriel, que faz a preventiva da máquina e o compressor? Tem, mas aí vai muito de empresa pra empresa. A maioria das empresas que fazem a preventiva não costumam desmontar aqui pra fazer manutenção na parte elétrica ou mecânica, porque exige um ferramental específico, exige uma qualificação específica, mas nada impede a empresa que faz manutenção, se tiver o conhecimento, de fazer também a manutenção nesses equipamentos, beleza? Então, o primeiro componente aqui é similar em todos, tá? E a gente vai seguir o sistema frigorífico. Aqui eu tenho a saída, tá? Geralmente a gente chama de descarga. E aqui eu tenho a sucção, tá? Então, aqui sai o fluido em alta pressão e alta temperatura. Se você colocar a mão aqui, geralmente em funcionamento, ele vai estar quente, tá? A mesma coisa é nesse aqui, ó. Aqui eu tenho a minha descarga, alta pressão e alta temperatura que vai pro condensador. Geralmente se eu pôr a mão aqui vai estar quente. Aqui eu tenho o retorno, a minha sucção. E nesse caso aqui eu tenho a mesma coisa, tá? Eu tenho a minha descarga que sai por aqui, geralmente alta pressão e alta temperatura. E eu tenho o meu retorno aqui pro compressor. Tá vendo como é bem similar os três modelos? Aí aqui eu tenho esse dispositivo aqui, que é um separador de óleo, tá? Muito simples, né? Qual que é a função de um separador de óleo? É separar o óleo, certo? Então, nesse equipamento aqui, o óleo que vai ser deslocado, ele passa por um componente aqui. Depois eu vou ver se eu acho ele aberto no final dessa aula aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele passa por esse componente, o óleo fica aqui embaixo, tá? E por um sistema como se fosse uma boia, uma boia, essa boia de caixa d'água. Quando ele abre aqui, ele vai mandar o óleo pra esse ponto aqui, que vai lá na sucção e volta pro compressor, tá? Então, esse aqui é o separador de óleo desse equipamento. Gabriel, qual que é a característica do separador? Geralmente ele vem da descarga, continua pra ir pro meu condensador e ele tem um tubo que geralmente vai para a minha sucção ou, em alguns casos, ele entra direto no compressor, na sucção do compressor. Ó, esse componente aqui, esse equipamento, ele já não tem separador de óleo, tá vendo? Ele vem por aqui e já entra direto no condensador, tá vendo? Então, nessa condição aqui, eu não tenho separador de óleo pra esse equipamento. E é uma configuração desse equipamento, tá? Tem equipamentos da Danfoss que também já vem com separador de óleo. E é muito importante, tá? Ter separador de óleo. Vamos ver nesse caso aqui? Então, vamos lá. Saiu da descarga, ele vem direto aqui no meu separador de óleo, tá vendo? E ele continua. Então, o óleo fica, o fluido passa. E aqui, ó, eu vou ter uma mangueira, ela vem, vamos ver onde ela vai entrar aqui. Ela vem aqui, ó, passa por aqui e retorna aqui nesse compressor. Gabriel, por que que eu preciso ter um retorno de óleo no equipamento desse? O retorno de óleo é importantíssimo pra garantir que os componentes aqui sejam lubrificados, tá? Nesse caso aqui, desse componente, eu tenho um visorzinho de óleo, tá? Não vai dar pra ver muito bem aqui. Ele tá desligado, então é difícil a gente ter essa referência. Mas ele tem três níveis, tá? Aqui fica até mais fácil pra gente ver. Esse aqui tem que ser o nível mínimo. Esse aqui tem que ser o nível máximo. Então, vamos comparar esse cara com aqui. Ele tinha que estar ou aqui, ou aqui. Não é recomendado você ter muito mais óleo que o máximo e nem menos óleo que o mínimo, tá? Ele tem que ficar geralmente aqui no meio. E esse visor mostra tanto a quantidade de óleo como também a coloração do óleo, tá? Se por acaso baixar o nível de óleo aqui do equipamento, possivelmente eu vou precisar repor, tá bom? Esse equipamento aqui também tem um visor de óleo que tá no cantinho ali, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir filmar o rio aqui, ó. Tem também o visorzinho de óleo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nível que ele tá aqui. Ele também tá desligado, tá difícil. Aparentemente ele tá ali um pouquinho abaixo, tá? Mas esse aqui é um visor de óleo. E deixa eu ver se nesse equipamento aqui, ó. Nesse equipamento aqui, nesse compressor, eu não estou enxergando o visor de óleo, tá? Mas essa é a função principal desse componente aqui. Fazer o retorno de óleo para o compressor. Passou aqui, ele vai entrar no condensador, tá? Que é essa peça maior aqui, que geralmente tem o ventilador. O ventilador ele vai tirar calor do condensador, tá? O que ele faz, o condensador? Meu fluido ele vai entrar aqui na forma de vapor. Como ele troca a temperatura com o ambiente, dentro do condensador, condensar o que é? Transformar o vapor em líquido. Ele vai transformar em líquido e vai sair do meu compressor, desculpa, do meu condensador no estado líquido. Mesma coisa aqui, tá? Vou ter esse ventilador que ele vai dissipar calor. Esse condensador aqui, em específico, é de micro canal em alumínio, tá? É uma tecnologia que se bem utilizada, ela performa muito mais, tá? Uma tecnologia muito boa, mas muita gente prefere o tubo de cobre, tá bom? E aqui eu já tenho uma serpentina aparentemente de cobre, tá vendo? E aqui, nesse mesmo componente, eu tenho outro condensador. Lembrando qual que é a função do condensador, transformar fluido de vapor para líquido através da dissipação de calor. Ele vai remover calor através do ventilador, beleza? Tá ficando bem tranquilo para vocês aí? E agora, depois que ele passa, nós temos um componente, que é esse aqui, tá? Muito importante a gente entender esse componente aqui, que a função dele é acumular líquido, tá? Então ele entra por aqui, passa pelos tubos ali e sai, deixa eu ver se eu consigo pegar, ele sai por aqui, ó. Sai por aqui e entra nesse dispositivo. Esse aqui é o acumulador de líquido, tá? Função desse componente aqui, o nome já diz, é acumular fluido refrigerante da forma líquida. Aqui ele tem como se fosse um pescador, tá vendo? Dentro dessa conexão aqui, ele tem como se fosse um pescador que pega o fluido aqui embaixo. Então ele puxa o líquido aqui de baixo e o vapor fica em cima, tá bom? Uma coisa interessante é que esse dispositivo aqui, ó, tem esse parafusinho, mas na verdade isso aqui é um plug fusível, tá? Se a pressão e a temperatura exceder no padrão, isso aqui abre e dispensa todo o fluido que tem aí para evitar a ruptura desse vaso, tá bom? Então esse tem aqui o nosso acumulador de líquido. Olha aqui, eu também tenho um aqui, ó, com o mesmo sistema de plug fusível, tá vendo? Tá aqui. E esse aqui eu também tenho. Aqui eu já tenho uma válvula, né? Essa aqui é uma... Essa aqui já é uma válvula, tá? Uma válvula de segurança. É que tem a mesma função do plug fusível, tá? Se exceder a pressão, ao invés dele romper esse vaso, explodir ele, ele abre e joga o fluido para fora, tá bom? Tá vendo que legal? Outra coisa que é bem interessante, depois que ele passa por esse componente, ele vai passar por esse componente aqui, que é o filtro secador e o visor de líquido. Filtro secador, função. Se eu tiver sujidades, particulados, ou alguma coisa que pode obstruir o meu sistema para frente, esse componente aqui, ele para, tá? Ele vai segurar como se fosse uma peneira aqui, vamos entender assim. Então ele segura os particulados. E se eu tiver uma certa concentração de umidade, ele consegue reter, tá? Aqui eu tenho um filtro secador, nesse caso aqui é um da Danfoss. Nesse caso aqui também é um filtro secador da Danfoss, tá vendo? Com o mesmo sistema, sai de lá, entra no filtro secador, depois passa pelo visor de líquido, já fala sobre o visor. E nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Só que esse aqui é um filtro secador, se não me engano, da RAC. Deixa eu ver se eu como... Isso, é um filtro secador da RAC, beleza? Que tem a mesma função, tá? A função dele é reter particulados e umidade, tá bom? Belezinha? E aí, ele também vem para o visor de líquido. Aqui está interrompido, tá? Porque isso aqui é uma unidade didática. Mas aqui eu tenho o meu visor de líquido. Função do visor de líquido, tá vendo? Aqui ele mostra se o meu sistema está com umidade ou não. Se ele estiver amarelo, significa que ele está com umidade. Mas se ele olhar, está verdinho, tá vendo? Ou seja, ele não tem umidade aqui na linha, beleza? Aqui eu tenho outro visor. Nesse caso aqui, no mesmo sistema, tá? Minha linha aqui está verde, não está amarela. Se estivesse branco ou amarelo, significaria que ele estava com umidade. Deixa eu ver esse aqui também, ó. Esse aqui também está tudo certinho. E ele serve para me visualizar o líquido. Deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui. Ó, dá uma olhada no visor ali. Eu não sei se ele vai subir alguma bolinha aqui, se a gente vai conseguir ver. Ó, viu algumas bolinhas passando ali? Olha lá. O visor de líquido tem essa função também, para eu ver a quantidade de fluido que está passando aqui. Geralmente, o visor de líquido tem que estar preenchido. Ele não pode estar borbulhando muito, porque é sinal que está passando fluido refrigerante da forma de vapor para a minha linha, tá? Então, quanto mais preenchido tiver o meu visor, melhor é. Tá bom? Então, ele tem que estar sempre preenchido com fluido. Ele não pode ter muito ar passando por aqui. Ar não, né? Fluido da forma de vapor passando por aqui e indo lá para a parte interna da câmara fria, tá? E o princípio é o mesmo para esse. E o princípio também é o mesmo para esse visorzinho de líquido aqui. Pode acontecer? Sim. Na partida do instrumento, do equipamento, quando ele liga, pode acontecer dele ter um pouco de... Até ele gerar todo o processo de condensação, pode ser que no começo ele borbulhe bastante. Mas quanto mais o equipamento funciona, né? A tendência é que ele vai equalizando e o líquido vai indo para a linha aí da forma correta. Beleza? Gabriel, qual que é o problema de ir vapor lá para o meu equipamento? O problema de ir vapor para o equipamento é exatamente o problema de perder eficiência. Quando o meu fluido está na forma de vapor, teoricamente o condensador não fez a função dele. Porque qual que é a função do condensador? Transformar o fluido de vapor em líquido. E qual que é a função do meu acumulador aqui? É garantir que eu tenho um líquido aqui. Que vá líquido, fluido refrigerante da forma líquida, por dentro do tubo. Beleza? Então, é essa a importância aqui de todo esse equipamento. Beleza? Rapaziada, eu não sei se eu vou conseguir entrar para mostrar outra parte ali. Eu não sei se tem iluminação, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Porque a gente está na escola, eu peguei um momento aqui onde está desligado aqui. Eu vou tentar entrar ali. Tomara que o celular cubra aqui a iluminação, tá? Eu não estou com uma iluminação muito boa. Mas vamos lá. Até que o celular deu conta do recado. Então, aquele tubo que vem lá, ele entra aqui, ó. Ele entra nesse ponto. E vai entrar nesse componente aqui. Isso aqui é uma solenoide, tá? Qual que é a função da solenoide? A função da solenoide é abrir e passar fluxo. Então, toda vez que eu alimento ou que eu desalimento ela, dependendo da solenoide, a partir do momento que eu aplico tensão aqui, ela abre e deixa o meu fluido passar para ir para a válvula de expansão, tá? A válvula de expansão, qual que é a função principal da válvula? Reduzir pressão e temperatura do meu fluido. Então, ela vem aqui, ó. Em fluido da forma líquida. Em alta pressão e alta temperatura, ó. Obrigado, professor Adriano. Aí já deu uma força para a gente aqui. Tamo junto. Então, ele vem aqui em fluido em alta pressão e alta temperatura. Automaticamente, ele passa pelo elemento de expansão. Ele vai diminuir a pressão e diminuir a temperatura do fluido para entrar no evaporador, tá? O evaporador tem a função principal, aqui, ó. De fazer com que o meu fluido entre da forma líquida e saia da forma de vapor. Evaporador tem a função de evaporar o meu fluido através da troca de calor. Ou seja, eu estou numa câmera fria. Então, aqui, eu vou ter uma carga térmica. A partir do momento que eu ligo essa câmera fria, ela começa a tirar calor dos produtos que estão aqui. Esse calor vai ser absorvido pelo meu fluido e meu fluido evapora. Geralmente, eu tenho um sistema aqui de ventiladores, tá? Em algumas câmeras frias, geralmente de baixa temperatura, onde minha evaporação é menor do que zero grau, geralmente eu tenho algumas resistências que costumam ficar ali atrás, tá? Ele tem até um espaço aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, para a gente encaixar uma resistência. Deixa eu ver se isso aqui tem. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui é uma resistência. Essa resistência aqui tem a função de... Toda vez que acumular gelo dentro das aletas ali do evaporador, eu ligo a resistência, ela vai aquecer e vai descongelar saindo a água ali pelo dreno, tá? Então, por isso que tem esse dreno aqui. O problema muito comum é o de gelo não ter um tempo ideal ou, por algum motivo, o dimensionamento da resistência não é legal, mas geralmente isso a gente tem que ver no projeto. E aí, o evaporador não tem uma troca eficiente porque ele está cheio de gelo. O gelo, ele gera como se fosse uma película ali, uma barreira, que evita que troque temperatura com o ambiente e automaticamente fecha a convecção de ar dentro da câmara fria, tá bom? Então, esse aqui também é um item muito importante. Então, ele entra aqui, só para vocês entenderem, passa pela solenoide, válvula de expansão, entra aqui, troca a temperatura com o ambiente que eu tenho aqui e ele volta aqui. Vamos lá dar uma olhada lá na sucção. Professor, obrigado pela força aí. Ó, o Adriano que está com a gente aqui. Adriano, estou terminando de explicar para o pessoal aqui como é que funciona o equipamento. E para encerrar aqui, ó, pessoal, ele volta por esse tubo aqui, nesse caso, ó. Volta nesse tubo e aí que tem um negócio interessante. Equipamentos congelados que trabalham com baixa temperatura, geralmente tem um acumulador aqui na sucção. Por que eu preciso desse acumulador ou desse separador, né? Nesse caso aqui eu tenho também, ó. Então, essa câmera aqui possivelmente é uma câmera de congelado. Nessa de resfriado, não necessariamente, mas geralmente na congelada a gente coloca para garantir que o meu fluido que volta para cá, ele fique líquido embaixo, vapor em cima e esse tubo aqui ele vai puxar somente o fluido na condição de vapor. Então, se eu tiver um retorno de líquido aqui, até esse ponto aqui é aceitável. Agora, eu não posso ter retorno de líquido aqui no meu compressor. Se eu tiver retorno de líquido no compressor, vai quebrar. Então, por isso que eu preciso que o líquido, se voltar algum líquido, ele fique acumulado aqui no separador ou no acumulador, beleza? Então, geralmente em câmeras de congelado, eu preciso desse item que é esse aqui, tá? Então, foi mais ou menos isso aqui. Então, nós estamos aqui no laboratório da Sama Cursos. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like se você gostou. E faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida, né, professor? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!